a bala em 36 meu deus você é horrível e esse coreano tá ligado que cartuço permeta muquinha qual o streamer que você acha o mais verme qual o streamer que eu acho mais verme não sei mano não tem nada contra o streamer eu gosto de todos são amigos de trabalho né pessoas que passaram por coisas parecidas na vida estão vivendo a mesma situação são pessoas que eu admiro menos o selved